Estudantes de escolas públicas de Nayatuba participaram da ação jovem promovida pela Secretaria de Cultura na manhã de sábado. Teve caminhada pela paz nas escolas, um momento de reflexão sobre as questões do ambiente escolar e muita descontração. Eu vou começar contando como eu vim parar aqui. Tem muita gente que pergunta, como vocês vieram parar aqui? Por exemplo, eu vim de carro mesmo. Mas assim, como eu virei youtuber? As pessoas ficam, como você viria youtuber? E eu falo que sempre tem uma motivação pra gente fazer as coisas. A minha motivação foi a feiura. Era um menino muito feio, realmente muito feio, muito feio mesmo assim. E eu era muito tímido, muito tímido. O que eu tinha de timidez eu tinha de feiura. Era um menino muito tímido. E aí eu comecei a gravar vídeo pra internet pra vencer a timidez. E teve um sentimento que me fez seguir em frente. Um sentimento bonito, um sentimento que tá dentro do coração de cada um de vocês hoje. É vontade de ganhar dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro. Essa é a terceira edição do Ação Jovem, nesse ano, a pedido dos alunos, um especial Grêmio Estudantil da Escola Hélio. Um pedido pela conscientização desse tema tão atual, que é a violência nas escolas. Então, hoje, estamos realizando em parceria a caminhada pela paz nas escolas. E a manhã inteira dedicada a esse tema, com palestras lá no CAE, movimentos que tentam fazer a conscientização. E exatamente trazer esse público que é a juventude, que tanto clama pra que o município tenha, pelo menos, algumas sensibilizações em relação a esse assunto. Então, é um tema muito importante. E a participação desses jovens é de extrema importância. O que nós buscamos são apenas sentir quatro coisas. Nós queremos nos sentir, a primeira delas, importante. Nós queremos saber que nós somos especiais, que nós somos únicos. Que nós somos pessoas completamente diferentes dos outros. E nós fomos por longos caminhos pra fazer isso. Sim ou não? Há algumas pessoas que, pra sentir especiais e diferentes, elas tentam conseguir um problema. Porque, de repente, agora, tendo um problema, eu sou diferente, sou especial dos outros. Há algumas pessoas que, pra ser especial e diferente, eles abusam das outras pessoas. Eles gritam, eles são intensos pras pessoas. Eles falam palavrões. Porque, quem sabe, dessa maneira, eu sou diferente dos outros. Qual é o dia que você dá pros estudantes lidarem com bullying no ambiente escolar? É, o que a gente tem sempre que perceber é o seguinte, que as palavras não significam nada. Que as palavras são meros ruídos pra gente. Então, a pessoa que pratica o bullying, na verdade, é um jogo. É um jogo em que ela quer vencer aquele bullying, mas, na verdade, ela quer só a atenção da pessoa que tá ali. E, quando você começar a perceber isso, saber que essa pessoa só tá querendo ser querida e amada. E isso é uma verdade. Por mais que não pareça. Então, sempre separe o comportamento das pessoas das pessoas. Tá ok? As pessoas não refletem o comportamento dela. Saber que ela quer ser cuidada e querida. Então, fala isso pra ela. Dá um elogio pra ela. Puxa, eu queria te falar que, realmente, você tem olhos bonitos. Eu queria saber... Eu acho impressionante a maneira como você tem de conversar com as pessoas. Admiro isso. E, às vezes, quando você começa a elogiar ela, essa pessoa acaba parando com bullying. Por quê? Porque não é mais o jogo dela. Mas, agora, você começou a entrar dentro dela. E, aí, ela começa a se sentir vulnerável. Quando ela começa a se sentir vulnerável porque você começou a se aproximar dela, ela tende a se afastar com a primeira reação. A segunda reação, se você continuar se aproximando dela, é que ela tende a criar uma amizade com você. Então, sim, é possível você criar uma grande amizade com bullying. E eu já fiz isso, muitas vezes, na minha vida. Então, quer dizer, a pessoa que pratica o bullying, muitas vezes, pode ser uma vítima. É, com certeza, ela é uma vítima. Uma vítima muito maior do que a pessoa que está recebendo bullying. Porque ela recebeu isso em casa, muitas vezes. Ela se sentiu compreendida, querida, amada e respeitada em casa. Então, de repente, você que sofre bullying, pode ser a pessoa que mostre para ela o quanto que ela pode ser querida e amada. Você pode ajudar ela a, sabe, a conseguir se aproximar das outras pessoas e conseguir crescer e ter mais autoestima e, de repente, gostar mais de si mesma. Eu acho que é uma coisa muito proveitosa para todo mundo que está participando disso. Eu aprendi que para uma pessoa praticar o bullying, ela não é só uma pessoa má. Também pode ser, mas, tipo, isso nem sempre é. Ela também já sofreu bullying, já foi, já sofreu agressão, abuso, essas coisas. Deu para aprender e deu para se divertir aqui também hoje? Deu. Deu bastante para se divertir. Eu lancei o desafio, vou ganhar igual uma uma, vai perder para mim aqui. Na frente de Imbaiatuba, porque tu é magro assim. Parece que está com fome, de frente eu não te vejo, de lado tu até some. Deixa aí. Eu sou um genus, mas tu é mais feio. Quando o âmbito me dá dó, os dentes da tua boca é pedra de dominó. Eu sei fazer rima no rec, levo tudo no embate. Tu me lembra um animal, minha boca é de cavalo. O que vocês sentiram a receptividade do público de Neto? Ah, muito bom. A gente foi muito bem acolhido aqui, né? A gente vê que o pessoal gosta bastante, assiste bastante. A gente se sentiu muito bem acolhido, de verdade. Eu fiquei surpreso, tipo, muita gente conhecia a gente já, né? Então, eu fiquei muito feliz também com a receptividade, a galera gritando, interagindo bastante. Qualquer recadinho que vocês deixam, então, para os fãs de vocês aqui da cidade. O recado que eu deixo é que eu quero voltar logo, viu? Quero voltar logo e também parabéns por eles acolherem essa causa, estarem sempre juntos aí, em conjunto com a prefeitura fazendo isso. E também agradecer o carinho de verdade. Muito obrigado pelo carinho, gente. Obrigado, gente. Tamo junto, valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.